A WebMotors é uma das maiores plataformas de compra e venda de veículos do país. E além da gente te ajudar a fechar negócio, nós somos apaixonados pelo universo automotivo. Toda semana tem conteúdo novo aqui na TV e também nas nossas redes sociais, especialmente para você que tem uma paixão por carros e motos, assim como a gente. Então, bora acelerar junto com a gente? Começamos o Fídeo WebMotors de hoje com o Evandro Enoshita, mostrando como é o porta-malas do novo Mustang Mach-E. Você já viu um carro com porta-malas dianteiro? E o porta-malas dianteiro é um dos destaques aqui do Mustang Mach-E, esse carro que chega para ser o primeiro elétrico da Ford no mercado brasileiro. É um compartimento, olha só, com 139,5 litros de capacidade e além disso ele é lavável e tem drenos. Ou seja, aqui a criatividade reina absoluta. Você pode usar isso daqui do jeito que você quiser, incluindo, ele tem algumas sugestões de uso aqui, que são esses dois porta-copos aqui. Eu acho que dá para usar isso daqui como um cooler ou algo desse tipo, né? Diz aí, o que você acha? Como que você usaria esse compartimento aqui do Mustang Mach-E? Comenta aí. Já lá no YouTube, que você pode acessar através deste QR Code na tela, O editor do W1, Marcelo Monegato, mostra tudo sobre a nova Ford Ranger Raptor. O que faz da Ranger Raptor algo incrível é o motor 3.0 V6 biturbo a gasolina, que entrega 397 cavalos de potência e 59,4 quilos de torque. De acordo com o pessoal da Ford, eles conseguiram liberar, no processo de homologação aqui para o Brasil, todos os cavalos disponíveis para esse motor. Euzinha aqui, fui conhecer de perto a nova Kombi elétrica, a Volkswagen ID.Bus. Dá só uma olhada neste easter egg dela. Esse é um Volkswagen, planos totalmente elétricos. E olha aqui, como é que são os pedais. Stop e Play. É, exatamente. E ela ainda tem, ó... Oi! Outro easter egg aqui, que é a Kombi. Desenho dela. E ela ainda tem... Essa parte aqui que sai todinha, que é o baú. Sai completamente. Você pode levar, por exemplo, para a praia. E aqui, o que que vem, ó... Por exemplo, um abridor de garrafa. Quer saber mais? Comenta aqui embaixo. Eu tenho um recadinho para você que é lojista ou concessionário e que quer entrar no mercado de locações, né, André? A S4F, seu carro por assinatura, está no mercado para ser o seu facilitador e transformar sua experiência, entregando um atendimento ágil e com total foco no consumidor para a sua entrada nesse mercado. Aqui do meu lado está o CEO da Solution for Fleet, o André Ricardo, que vai falar um pouquinho mais sobre isso. Conta aí. Silvia, é isso mesmo, né? O mercado brasileiro cresce demais, o mercado de assinatura de veículos. E para você que quer entrar nesse mercado, no modelo de franquia, para facilitar a sua jornada, onde a gente vai te ajudar a operar 70% ou 80% do seu negócio, desde antes da compra do carro até o final, e te ajudar, inclusive, nas locações, vem com a gente. Esse mercado cresce demais, tá bom? Sensacional. Bom, gente, seguinte. Viu só o que ele acabou de falar? Se você é lojista ou concessionário e ficou interessado, aponta agora a câmera do seu celular para o QR Code, que está aqui na sua tela. E, claro, seja um franqueado. Vem com a gente. E para conferir tudo sobre as vossas redes sociais, escanei o QR Code, que está aí, ó, aparecendo na sua tela. E não perca nenhum, mas nenhum conteúdo, tá bom? Combinado?